Eu passo a palavra, é uma nova questão de ordem, deputada, por favor, deputada, vamos manter a calma, deputada, esse acordo foi feito, ele está gravado e consta da ata, a palavra está com vossa excelência. Não, senhora, se for a força não acontece, vossa excelência pode tudo, vossa excelência não pode mentir para a minha bancada, eu sou a coordenadora e quero declarar diante da minha bancada que jamais faria esse acordo. Agora a palavra com o deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhora presidente, quero me solidarizar com vossa excelência por todas as injustiças que vêm sofrendo aqui, todos os ataques que têm sido perpetrados pela oposição, pela esquerda contra vossa excelência, tentando desestabilizar, tentando tumultuar, tentando fazer barraco. E quero fazer aqui um desagravo também à deputada Maria do Rosário, que a chamou de mentirosa, chamou de mentirosa e fez todo aquele ataque aqui, gritando, assim como outros deputados, e eu digo o seguinte, não é mentirosa. Eu estava na reunião dos coordenadores, houve sim um acordo em que 24 horas antes seria apresentado parecer, pareceres dos projetos, e haveria essa excepcionalidade com relação ao processo, a representação contra o deputado Boca Aberta. Houve sim esse acordo, se a deputada não prestou atenção, ela deveria pelo menos tomar cuidado para não ser leviana para fazer uma acusação tão grave assim contra a presidente dessa casa. Porque eu tenho certeza que se fosse uma presidente de esquerda, muitos aqui estariam dizendo, saindo em defesa, dizendo que era um absurdo falar isso contra uma mulher, porque não foi só a deputada que fez isso, mas outros deputados aqui, mas outros deputados aqui agrediram verbalmente, atacaram verbalmente a deputada Biaquice. Então não há de se falar de uma quebra de acordo, de uma postura antidemocrática, de uma postura arbitrária, pelo contrário, a deputada Biaquice tem feito aqui uma postura, tem tido uma postura extremamente democrática, imparcial, tem agido com muita benevolência até, porque são muitos os ataques que têm sofrido aqui, pessoas que, acho que demonstram muito bem como serão os próximos meses, como será o seu mandato aqui como presidente, porque como uma questão como essa, uma questão simples, que não envolve nenhuma questão ideológica, já tem sido feito dessa forma, querendo tumultuar, desestabilizá-la, imagina como serão com relação aos projetos que envolvam questões mais ideológicas, questões que envolvam uma divergência política. Por isso me solidarizo, estaremos aqui para defender a sua posição, a democracia e que esses tipos de ataques não serão tolerados. Também levaremos ao Conselho de Ética todo tipo de interferência inoportuna e agressiva com relação à deputada e aos outros deputados. Muito obrigada. Presidente, de minha palavra... E passo a palavra ao deputado Paulo Teixeira. Um minutinho, deputada. Só um minutinho, eu gostaria de passar a palavra ao deputado Paulo Teixeira. ...para o deputado Jordi, eu queria só lhe fazer uma questão. Se em algum momento eu usei a palavra mentirosa, eu peço que a senhora retire dos anais, porque não era a minha intenção dizer isso à senhora. Eu compreendi de uma forma totalmente diferente e que possamos, então, recuperar isso de uma forma adequada.